Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.